É, como é que é a tua intro, Jamie? Como é que começas os vídeos? Como é que é, bros? Parou, paraste de falar, mano. Ué, ué, o microfone ficou-me no ziado. Além, é isso? Desculpa em mim, é uma série. Ele não é propósito, é sério. Yo, como é que é, bros? Então vamos começar aqui pela primeira tática, que é Sempre que alguém da time morrer, todos têm de dar flame nele. Vamos dar flame, aiá, vou dar flame. Bora, mano. Toda a gente a seguir, meu cozinho, cheira a merda. Mate já o Koken, para lhe dar flame. É, caralho, não grito. Weep, pigments. Me diga, guys. Olha o Koken, e ganda nu. Eres o filho da puta, és uma merda, Koken. Não jogas uma pisa, filha da puta. Esse gênio tem mamas, mano. Ele é puta. E eu, olha lá. E ganda nu. E o Shiu, Shiu? E o Shiu? E o Shiu? E o Shiu? E o Shiu? Onde é que está? Mas vai te lixar, Shintrigal. É uma merda. Vocês estão fazendo bem barulho, otário. És uma merda, chico. É, 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 é. É, 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 é. Obrigado, Weep. É, 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 é uma merda. É uma merda da cegunha voadora sem asas. Não podes ter a bomba por mais de 3 segundos ou serás morto. Tentem-me matar. 1, 2, 3. Ok, 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 ok. Calma, calma. Já trocou. Mais banho, pá. Se não estás a ver. 1, 2, 3. Bora, bora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aaaah. Ué? Ai, mano. Ó filha de puta. Tá tudo agora. E o Guacacalho. Vai cá tudo. Aplantar, caralho. Ah, mas se dá. Tá um açor. Tá um açor. Hum. Que isso? Ó vontade minha pra te matar. Foda-se. Foda-se. A tática do peixe sem cabelo. Um membro da equipa cumpre a scout e tem direito apenas a uma bala. Depois passando a scout ao seu colega. Lá se vai. Oh, Jimmy. Hã? Ei, que porco, mano. Bora, bora. É da droga, mano. Vai, pô, mas do caralho. Anda, Kockan. Anda lá, Kockan. Despara lá. Despaixa-te, Kockan. Despaixa-te, Kockan. Nunca me senti tão apertado. Kockan, despaixa-te, Kockan. Kockan, despaixa-te, Kockan, ó burro. Kockan é que eu não tenho pistola, Kockan. É, eu não sei. Daqui o cara tá a acabar a ronda, meu. Sim. É, ninguém paga. Vai, vai, vai. Vai, uma bala. Manda-me uma bala, Korn. Isso, dropa, isso. Isso, dropa. Está surto, está surto. Vai, Alexandre. É no boneco, gente. Calma, eu tenho que o ver. Ai! Dá-lhe blind, dá-lhe blind. Olha, olha. What the fuck? VES, ES, MATA! Todas. Dropa, tens de dropar, Kockan. Dropa para o inimigo. Oh, tenta ter fugido. Não deu. Todas. Tática do cabelo sem caspa. Quando veres um inimigo, terás de fazer um 360 antes de disparar. Beagle, bora. Diga-me. Bora! Cadê o meu pé, mano? Cadê o meu pé, mano? Bora! É um 360. É um 360. Ah, tenho que comer sensibilidade. Sensibilidade 20. Não pode ser tipo um... Oh, não consegui. Está longo. Foda-se. Com esta sensor, foda-se. Tentrico. Tentrico, mete aí na minha câmera. Não quero. Vai, anda lá. Ok, espera aí. Dá-me só um segundo, por favor. Eu estou a ver pornografia, mano. Eu gosto de pornografia, desculpa. Foda-se. Tática do cão com barbatanas. Quando matar Zom, terás de fazer pose no corpo do inimigo e tirar uma selfie. Bora, bora, bora. Tira aqui uma selfie. Vai tirar foto. Tira, tira. Tira a foto. Tira. Blunt, Blunt. Ok, eu estou. Está atirando. now i realize Atirei, atirei Atirei, atirei Está na porta Oh, 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 oh... Já é depois de me ouvir Oh, 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 oh... Tira, tira Por licença, colizinha Eu vou cá atrás, vem cá atrás Vai, 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 tira aqui, tira aqui, tira aqui Olha, olha o filho da puta Tira Ai, morri Anda, tira o burro Onde é que estás? Ah, tá Isto é o que? Tática da banana encaracolada 4 jogadores fazem rush para um site enquanto um fica na base a dar apoio moral Querem rushar, vamos rushar aqui, porque é assim Jamie já sabes entras a entrar ali para o galinheiro Se traz ali, limpas, ah bolas, centric, ah bolas Isso, isso mesmo Jamie, isso mesmo Jamie, tu consegues tudo E agora tem que continuar na base ou? Não, não, agora pode ser Aonde é que eu estou? Bora Blaine, bora Blaine, eu confio em ti Blaine Bora Blaine, agora vais ter que virar à esquerda Vamos comentar uma vez com o centric Tática do caracol com cabelo Todos os jogadores têm de estar colados uns aos outros Tudo é cheirar à minha xeroca Não filha da mãe, eu quero PK Não, não faço esse não Tudo é cheirar à minha xeroca Cheira à que? Bacalhau Ó opa estes bacalhau É merda Merda, a merda sair à boca da tua mãe Oh, ohooo Minha cabeça Vocês estão a descolar, vocês estão a descolar Tá a subir um Calma um Vai chegar um, vai chegar um aí Eu sei, a próxima vez ele vai lá com uma piroca em vídeo, não faz mal, bora, descansegue. Está lá fundo da devil, está lá fundo da devil, sempre a rechar o caracol. Vá, agora quem manda agora é o Kockan. Então vamos a correr todos juntos. Alê, alê, soltem, soltem. Porquê? Vai, é tu Blaine. Todos colados, todos colados, mano. Blaine, sai aí, caralho. Galinhão, galinhão. O Blaine está a mandar. Junta-te a mim. Junta-te a mim. Vai, 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 anda para frente. E por fim, tática do pintelho cortador de fiambre. Só matar de faga. Olha. Está aí. Vai, vai, Zé. Ah, só mais um. Planta, planta, blu. Azul. Pega-me. Pega-me. Está a puxar, está a puxar. Chiu. Oh. Ai. 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 Não, não, não. Brutal, brutal. Brutal. Mano, ganho da gonda. Caga mesmo. Perfeito. Estás a puxar bué tu, mano. Tu deve estar tudo no meu carro. Não é, mano. Estou a puxar bué, mano. Tu sabes como é que se... É assim que se fazes profits, entras. Não, não. Mas tem esses vômen de puxar um erro. Calma, calma. Foda-se. Rapaz. 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 Rapaz.